Música Agora, inicia a perna de 8 pela direita, modificando rapidamente a formação para a flecha. E na sequência para a delta 7, separados com uma distância mais superior a 2 metros, e ao formamento do líder, vamos abrir a espadulha para a formatura B. Agora, em formação B, apontando em nossa direção. Gerão executor sensacional Drake, preparem suas máquinas, senhoras e senhores. Agora, em formação B, apontando em formação B, apontando em formação B. Agora, pela direita, o número 5. Pela esquerda, o número 6. Captions particulares em formação B. 입니다.